Nós estamos aqui na Casa Bela novamente e essa cozinha maravilhosa que você está vendo pode ficar na sua casa e você vai pagar em torno de 3 mil reais. É isso mesmo que você ouviu. Só tem promoção aqui, não é? Tem algum lugar com 3 mil reais uma cozinha como essa? Uma cozinha como essa? MDF não é só na cor branca? E linda, né? Linda, linda mesmo. Olha, outros projetos incríveis, diferenciados, com ótimo aproveitamento de espaço. 3 mil reais, Mônica, uma cozinha. E quanto que fica o apartamento inteiro? O apartamento todo, você estava me contando, aproximadamente 10 mil. 10 mil reais. A partir de 10 mil reais, um apartamento, Minha Casa Minha Vida, de dois quartos. Alguém consegue fazer um negócio desse? O apartamento completinho, então, 10 mil reais? A partir de 10 mil reais, 100% MDF. Não pode nem pensar em perder a sua casa maravilhosa em 2013. Tem que correr pra cá e aproveitar, venha conversar com a equipe muito bem preparada para levar essa qualidade aqui, ó, pra dentro da sua casa. Você merece. Casa Bela, aqui na Cruz Machado, esquina com a Ebono Pereira. Nosso telefone é 212-9999 e nosso site é casabelamóveis.com.br. Promoção de Arrebentar é aqui com eles, Casa Bela.